Fala galera meu youtube Filipe falando se vocês vão realizar mais um vídeo lá para vocês e dessa vez é vou continuar aqui com o nosso vídeo de rabo né rabo tutorial nessa vez eu vou ensinar vocês ganharem outro emblema que é o emblema x1 o nome dele ele é uma bola de futebol então novamente eu vou deixar um arquivo aqui para a descrição ok é deixa aqui abrir o arquivo opa sim galera tá aqui ó o arquivo ó então vocês vão aqui ó pesquisar rabos aqui você vai colocar o nome dele Atari 79 né atari 79 procurar clicar aqui ó aqui em cima vai clicar aqui em quartos você vai dar aqui ó espaço e vai colocar ex aqui ó esse daqui ó ex c prd vai dar um espaço aqui e vai colocar isso clica em procurar vai aparecer esse quarto você clica nele ele vai pedir uma senha pode pegar aqui a senha do arquivo aqui colocar aqui e dá um ctrl v pronto você vai entrar nesse quarto aqui aí para você ganhar o emblema você vai digitar aqui 10 dá enter pronto você ganhou emblema né você é que cada se do quarto automaticamente pode ficar tranquilo deixa eu mostrar o emblema o emblema para vocês aqui ó tem o emblema que eu falei x1 você vê como ele é então galera se você gostou do vídeo de é deixe seu like deixe seu favorito se inscreva-se no canal caso você não seja inscrito o arquivo vai estar para download sim na descrição beleza é então galera obrigado por tudo aí pelo apoio de todos vocês e até o próximo vídeo larama e agora e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.